Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos! Hoje é sábado e é uma alegria poder levar até você, até seu coração, a palavra de Deus, pois Deus quer falar contigo, esse mesmo Deus que cuida de mim, que cuida de você, que em meus nossos problemas e dificuldades do dia a dia, nós possamos sempre entregar nossa confiança nele, possamos entregar a ele nossa vida, nossa alegria, nossas tristezas, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que amamos, as situações com as quais nós temos que lidar, pois ele pode mudar tudo. Obrigada a você que nos acompanha pelo Facebook, Youtube e Whatsapp. Compartilhe! Seja um evangelizador você também! O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, a repreendiam. Então Jesus disse, Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Agora vamos juntos meditar a palavra de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus diz que o reino dos céus é das crianças. Quanto tempo faz que não somos mais como crianças. Perdemos a inocência, a pureza e não nos deixamos mais nos conduzir. Nos conduzir pelo Espírito Santo. No mundo de hoje, com essa vida nossa tão conturbada, nós vivemos correndo atrás do ter, porque precisamos de dinheiro, precisamos de bens materiais, precisamos provar que somos pessoas vitoriosas. Quando, na verdade, nossa maior preocupação deveria ser estar um dia no reino dos céus, porque foi para isso que fomos criados. Esse mundo de hoje tem muita contaminação, muitas coisas erradas, e a gente acaba vendo e achando que é tudo normal. Isso vai nos contaminando, vai tirando a nossa inocência, vai nos deixando impuros. Mas Jesus deixou na nossa santa igreja os sacramentos para buscarmos a nossa pureza com confissões, para buscarmos a nossa comunhão com Jesus nas missas, nas adorações. Possamos sempre estar comungando que na Eucaristia recebemos Jesus e nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos um com Ele. Que nós possamos, em todos os dias das nossas vidas, poder contar sempre com a nossa igreja, sair sendo um sacrário, fazendo adoração, para tirar essa contaminação que o mundo coloca em nós. Que possamos ser como crianças, não nos apegarmos aos bens materiais, às coisas da terra, porque tudo isso um dia vai passar. Um dia estaremos no céu, todas nós, contemplando Jesus, porque isso é para isso que nós fomos criados, para estarmos em adoração. Possamos ser como crianças, guiadas pelo Mestre. Agora vamos encerrar, rezando junto. Reze comigo. Ó sangue e água, que jorraste do sagrado coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa nos abençoar, a nós, a nossa família e os nossos familiares, e tenhamos um santo e abençoado dia. Fique ligado nas nossas redes sociais, para não perder nenhum dia do Evangelho, pois Deus quer falar contigo diariamente, através dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.